Oi pessoal, obrigada por virem, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, o pessoal tá enchendo a sala aqui, viu? Você tá muito amando. Sim, são meus orientandos. Ah, muito legal. Acho que eles querem que eu mande beijo pra eles. A vontade. Que ótimo, bom te conhecer, viu? A Carla fala de você com muito carinho, com muita admiração e eu achei ótimos. Obrigada por estar lá. Tu sabe que eu li várias coisas tuas, né? E eu nunca tive a oportunidade de te ver, né? Então, fiquei muito contente quando tu me mandaste o convite, pensei, ah, é coisa boa. Ah, agora voltou. Agora voltou. Ah, tá bom. Eu não sabia se era eu ou se era você. É, não, e pode ser o Instagram também. Ah, tá bom. Faz parte, toda vez acontece alguma coisa, mas no final dá certo. Tá bom. Já tem 15 pessoas aqui, então eu vou começar, eu acho já, 53. É só falar, acabar de falar a palavra Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho do projeto, de você. Quando eu ficar olhando aqui meio pro lado, não acho que eu não estou prestando atenção, é que eu tô anotando as perguntas das pessoas. Pra você não ficar vendo, porque vai, ó, o pessoal tá aqui, o pessoal manda coração, fala um monte de coisa, é, o pessoal manda, né, aqui, ó, não teria como ser pelo mito. Não, gente, a gente faz pelo Instagram. Ai, pessoal, vocês estão no Instagram, essa aqui é a questão, né? Então, aí eu vou ficar anotando pra você poder falar livremente e depois eu vou falar, perguntar, como foi a questão, se você quiser responder. Tá bom? Gente, eu convidei aqui, o projeto é o aula aberta, muita gente já sabe, eu sei que tem gente que acompanha, é um projeto de extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica do Minas Gerais, do Cefete. A gente faz o projeto desde 2017 e em 2020 ele virou digital, né? Como já perguntaram aqui, ele veio pro Instagram porque era onde as pessoas estavam. Como eu sou menina, eu cresci como Milton Nascimento. O artista vai onde o povo está, né? Isso aí. E o outro é da canção. Então, como a gente não tinha tempo pra inventar muito, pra ficar seduzindo as pessoas, pra ir embora o ambiente, na virada ali, foi muito, na virada da pandemia, né? Foi muito importante vir pro lugar onde as pessoas já estavam. E aí o Instagram tá sempre muito ativo e mantivemos o projeto aqui e essa live, é live agora, quem participa agora. É só preencher um formulário que vai ser live, pra gente emitir certificado, pra quem quiser, que precisar, mas depois ela fica gravada no YouTube. Então, se alguém chegar atrasado, se algum colega seu não pôde vir, a live, a conversa vai estar toda no YouTube. O YouTube do projeto chama Aula Aberta também. Então, foi lá que tem o acervo todo, de todas as lives de 2020 e 2021. E aí, a Doroteia, nós temos uma amiga em comum, que é a Carla Poscaredes, ela esteve no projeto duas vezes, né? E aí, conversando com a Carla, ela falou, nossa, conversa com a Doroteia, vai ser muito legal. E aí, eu, na cara de pau, mandei um e-mail, oi, Doroteia! E ela foi super receptiva, topou participar aqui com a gente, deu um tema que interessou muita gente também, multiletramentos na pandemia. É um tema amplo de propósito, porque aí a Doroteia vai falar das coisas que ela tem visto, experimentado, pesquisado, atuado. E eu vou ficar aqui, como sempre, mediando, anotando as questões de vocês, as perguntas, para depois passar para ela. Nós temos uma hora cravado que o Instagram divulga a gente, e eu vou tentar ajustar esse tempo aqui. A Doroteia é professora na Unicinos, é doutora em Filologia, pelo que eu vi, um negócio lindo e admirável, morro do velho. Ela é professora em Lúcia, filha de Colônia, mora há muito tempo no Rio Grande do Sul, e na Unicinos, ela foi aluna e está lá há um tempão, e é diretora da unidade de ensino de pós-graduação lá. Estudei direitinho, você viu. Fiquei surpresa com o detalhamento. Uma pessoa que contribuiu muito lá, com a formação de tanta gente, é da linguística aplicada, seu programa da linguística aplicada. Então, Doroteia, eu quero te agradecer muito, agradecer por mim, pela equipe do projeto, tem três ou quatro estagiários aqui que vão ajudar a gente, já estão aí colocando formulário, o pessoal recebeu o certificado. E, por favor, a palavra é sua e eu vou entrar aqui anotando a sua fala e o que o pessoal disser também. Obrigada. Tá bom, obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, obrigada, Carla, pelo carinho. De fato, eu fiquei encantada com o projeto. Eu acho que eu, desde que a pandemia começou, eu fiquei, eu acho que todo mundo ficou meio primeiro atordoado, primeiro achando que era por duas semanas, né, e que a gente voltaria. E eu fiquei o semestre todo, como eu sou diretora de pesquisa e pós-graduação, eu fiquei o primeiro semestre do ano passado, toda sexta-feira eu mandando mensagens de encorajamento para os professores de pós-graduação, porque eu vi que a gente estava vivendo algo muito difícil, né. E essa semana eu li um artigo seu, que saiu na Diálogo, em que você traz questões que me sensibilizavam também, né. Não está tudo bem, né. E aí, lá pelas tantas eu me dei conta que, na verdade, eu escrevia para os professores, mas, na verdade, eu acho que eu estava querendo processar e encorajar a mim mesma, né. Com tudo o que estava acontecendo, eu estava, naquele semestre, eu estava dando a disciplina de estudos de letramento, dei a primeira aula presencial, e a gente pretendia ter algumas online, né, para a gente até experimentar, porque eu gosto sempre de trabalhar a mão na massa, né. E aí, e fazer elas vivenciarem também, quer dizer, tinha menino também, então, fazer os alunos vivenciarem e descobrirem na prática o que é, afinal, quando a gente fala em leitura e escrita como prática social, afinal, do que a gente está falando. E fui trabalhando com eles também, intercalando, né, então, a gente tem, não vou dizer modelo, né, mas a gente tem, o jeito que a gente trabalha no meu grupo é, digamos, a tecnologia não como ferramenta, mas ela sendo usada para fazer alguma coisa, para produzir determinado gênero, para agir no mundo social. e sempre refletindo sobre isso. Então, a gente trabalha o conteúdo, né, o letramento disciplinar, trabalha uma ferramenta que a gente usa para interagir com esse conteúdo, e os alunos relacionam isso com a sua história, né, e por fim, então, eles refletem sobre isso, escrevendo textos reflexivos em que eles colocam o que eles aprenderam e o que eles estão vivendo, etc. E, como era o semestre da, primeiro semestre, né, da pandemia, então, a gente teve uma aula presencial e as demais todas ficaram online. E eu fui acompanhando, né, as histórias desses alunos professores, porque no mestrado em linguística aplicada, a maioria vem do ensino, né, e me apropriando dessas histórias, e quando eu cheguei em junho, julho, eu vi que eu tinha, quando eu vi que nós iríamos entrar mais um semestre, eu vi que eu tinha que botar o meu grupo a trabalhar, porque a gente tinha que, exatamente, a ideia do projeto de vocês, vamos ao encontro desses professores. tem gente que não tem ideia de por onde começar, né. E aí eu falei com o meu grupo, falei com a Glícia Tinoco, da UFRN, que é a minha parceira de trabalho, né, e com outras duas orientandas, a Suili, que está na Estadual do Rio Grande do Norte, e a Ana Patrícia, que está na Estadual do Maranhão, e mais a Gabriela, que já vem trabalhando comigo desde a iniciação científica, e agora é mestranda, eu de Segurias, nós temos que produzir um livro, nós temos que ir ao encontro, a gente tem que ajudar, então vamos recuperar projetos que a gente tenha desenvolvido, né, coisas que a gente fez na prática, vamos ver outros professores, então a ideia inicial era a gente, e aí eu não tinha essa proximidade contigo ainda, né, e senão eu tinha te chamado também, daí a gente conseguiu, a gente trabalhou arduamente, então, no segundo semestre, para em fevereiro, então, a gente entregar um e-book, que é o Multiletramentos na pandemia, né, e sim, a gente tem que se preocupar com isso, e eu fiquei muito feliz com esse teu projeto, né, a gente tem muitas pessoas sofrendo, tem pessoas morrendo, tem professores morrendo, e perdi há três semanas, uma egressa minha, brilhante, 33 anos, ela estaria fazendo 34 anos hoje, e isso mexe muito com a gente, né, eu sei, e o meu grupo, o pessoal sabe, o clichê, a vida tem que continuar, mas em que condições, né, essa semana, eu sempre gosto, eu gosto muito de ter orientando, que é professor, que está lá no chão de, chão da escola mesmo, chão de fábrica, e uma aluna me trouxe, que, ela começou as aulas remotas, no município, e a mãe colocou 10 reais, e a mãe disse para ela, barra professora, eu coloquei 10 reais, e caiu em seguida, então, essas são as condições, em que os nossos alunos, estão indo para a escola, é a mãe, ela quer que o seu filho, tenha aula remota, então, aqui, ano passado, chegou a se falar, de, as operadoras, iam dar pacotes, mais acessíveis, para as famílias, mas, eu não vi mais, desdobramentos disso, então, é, é muito triste, eu tenho uma, a minha supervisora, de pós-doc, nos Estados Unidos, não é muito diferente, os alunos, iam para os estacionamentos, dos, pelo menos, na região dela, ali, né, das escolas públicas, para os estacionamentos, dos supermercados, para pegar o wi-fi, então, sim, a gente está, querendo, eu acho que vem muito, eu fiquei, assim, sensibilizada, com o que tu, escreves no texto, algumas dessas coisas, dessas reflexões, eu, eu fiz também, né, e aí, eu vi que você, é muito bonita, por dentro e por fora, e, porque, eu acho que quando, se a gente não tiver, empatia, se a gente não for, ao encontro dos professores, nesse momento, quem vai fazê-lo, né, então, até hoje, eu li um outro texto, de uma, que me orientando a minha, encontrou, porque ela estava, ela está estudando, de iniciação científica, ela está, trabalhando com questões, de identidade, na pandemia, né, falando da realidade, nos Estados Unidos, claro, com mais condições do que nós, mas, as histórias, dos professores, muito parecidas, né, claro, professor com melhores condições, professor, só que professor, que também tem os seus filhos, né, então, a forma como esse professor, está se desdobrando, para ele, conseguir levar, uma palavra de encorajamento, para os seus alunos, né, e assim por diante, né, então, então, é isso, né, eu acho que, a gente, nós, estando nas universidades, né, a gente, a gente tem que fazer alguma coisa, e a gente está fazendo pouco, né, e, em suma, me comovo, quando que a gente imaginar, a essa altura do ano passado, que agora, a gente estaria pior, a gente conseguiu estar pior, em todos os sentidos, sim, aqui no Rio Grande do Sul, horrível, é o pior momento, Bandeira Preta, né, sei lá, tem um nome aí, Bandeira Preta, Sim, Bandeira Preta, em todo o estado, é, a Fernanda está dizendo aqui, que a proposta de internet gratuita, para alunos da rede pública, foi vetada, vetada, ela falou aqui, Fernanda, se você quiser esclarecer, pode escrever aí, que a gente vê, porque são coisas básicas agora, né, então, sim, eu acho que, sim, é uma mudança, sem precedentes, sim, os professores foram empurrados, para dentro desse outro mundo, né, e sim, eles vão acabar dando conta, né, mas, e sim, né, mais do que, então, não tem mais como tu imaginar, que depois da pandemia, a gente vai voltar, para, para aquilo que a gente era, eu sempre digo, para o pessoal da Unicinos, né, aquela Unicinos, que a gente, ah, hoje é exatamente um ano, eu vim para cá, porque eu saí de São Leopoldo, e eu vim para, estou falando de Canela, e aí, eu disse, eu sempre digo para os professores, né, aquela Unicinos, que a gente deixou para trás, em 19 de março, de 2020, ela não existe mais, assim, como o Cefete, não existe mais, aquilo, acabou, né, não é melhor, nem pior, é assim como tudo, né, são mudanças, que acontecem, e, a gente vai acabar se acostumando com elas, né, mas a gente podia ter, um pouquinho mais, de preocupação, da parte, dos governos, né, de enxergar isso, que nem, que nem a história dessa mãe, 10 reais, é muito, e, e se, digamos, para, para essa chamada, que nós duas, estamos fazendo agora, 10 reais, já custei, já custei, a me conectar, com o Wi-Fi, relativamente bom, imagina, se eu estivesse, num pacote de dados, e, e, como que, como que a gente não está pensando, que o aluno, bom, tendo Wi-Fi, nós iríamos para o segundo problema, né, que equipamento, que, os alunos têm em casa, às vezes, tu tem um celular razoável, na família, mas, os outros, talvez, ainda tenham celulares, que nem o WhatsApp, não funciona tão bem, né, então, eu, eu sempre falo, né, eu tive, tenho artigos, se, se lerem algum artigo meu, onde eu digo, até coisas que eu escrevi com a Renata, que a gente diz, a gente estava meio deslumbrado, né, que todos os alunos têm acesso, todos têm celular, todos estão conectados, sim, todos estão, mas com que tipo de conexão? Agora, isso fica claro, né, que conexão que os alunos têm? Quanto que tu vai, que tipo de trabalho, tu vai poder desenvolver, pensando que o aluno tem acesso, que acesso que ele tem, né? Então, claro, a primeira coisa seria, ou, governos fazerem uma parceria, com as empresas de telefonia, né, para ter um pacote de dados mais acessível, e a segunda coisa, depois, daí tem que ir, passo por passo, né, daí que tipo de equipamento que as pessoas têm em casa, né, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, começar a pensar que tipo de trabalho dá para fazer em casa, que seja agradável, que faça sentido, que o professor tenha gosto em planejar, que o aluno tenha gosto em fazer, e depois o professor tenha gosto em dar feedback. Aliás, feedback é uma coisa que eu falo muito sempre com os meus orientandos, né, que só peça para os seus alunos algo que você, de fato, vai ler, que você, de fato, quer saber, que você, de fato, vai interagir com ele, para daí ficar naquela corrente bactiniana, né, de resposta, né, e que vai abrir para outra pergunta, né, e assim por diante, estabelecer diálogo mesmo, né. Então, mas para isso, tu precisa de algumas coisas mínimas, dá para fazer, Ah, então dá para fazer, né, mas é um trabalho difícil, porque, por causa de todas essas questões, né, que a gente está falando, né, porque o professor continua, continua sendo pai e mãe, continua tendo filhos que ele não pode terceirizar, né, dono de casa, isso aí. E a gente não pensou, né, ou pensou e os governos não assumiram que tecnologia era infraestrutura, né, não era mais brincadeira, nem luxo, nada disso, era infraestrutura, a escola tinha que ter prédio, não tinha que ter rede, né, tinha que ter, a gente não consegue fazer nada, né. Exato. Não é um laboratóriozinho, não é um formato. Eu acho que ontem, eu sei se vias, um colega mostrou uma foto de uma escola que encontraram agora, durante o pandemia, pilhas de tablets armazenados, assim, os tablets guardados, no chão, pilhados no chão, que ninguém nunca abriu. Tem isso também. É uma tristeza, você vê a foto, assim, aquele monte de, centenas de tablets, quer dizer, eu tenho tablets, nem se funcionam ainda, né, para ver se entrega para os alunos. E aí, o professor recebeu a formação para ele usar aquele tablet, não como telefone ou como máquina de escrever, então passa tudo pela formação, né. Para mim, assim, teria que ter formação continuada a vida toda, né, porque nenhum profissional, raros são os profissionais que se formam e aí estão formados, né. Então, mas incentivo para isso, dando condições para o professor, né, e para, de fato, não usar, digamos, o tablet para telefone ou para máquina de escrever, né, porque ele é outra coisa, né. E trabalhar com textos significativos, coisas significativas com os alunos, né. Então, puxa, tem tantas variáveis, né. Eu tenho uma aluna que é vice-diretora, né, e ela me contando também sobre o tipo de material que os professores deixam para que os pais busquem. Então, tu já está em pandemia e daí preencher lacuna de algo que foi tirado da internet, né, então falta formação. Acho que dá para eu assistir uma live de um professor dos Estados Unidos e ele falando que porque ele trabalha as questões de raça, porque ele é negro, né, então ele trabalha questões de raça e letramento racial. E ele diz que ele mora num bairro que ele viu nas férias as crianças montando uma ai, uma bicicleta ou algo com pedaços de bicicleta, né, e que às vezes o professor não conhece os alunos, né, e fica ensinando outras coisas. Então, assim, eu acho que teria vários pequenos projetos que daria para fazer na pandemia, né, que os professores poderiam incentivar os alunos também a fazer, né, e mas teria que ter infraestrutura mínima, que são as coisas que a gente estava falando antes, né, acho que mais do que nunca, né, não é ferramenta, faz parte, atravessa tudo que a gente faz. É meio, né, assim, né, Exatamente. Doroteia, o pessoal está conversando um monte aqui, Abel, tem umas coisas que eu vou ler só para você ver o rumo da conversa. Abel está falando que o abismo entre o estudante e a escola particular vai ser acentuado, né, que isso é muito preocupante. Aí a Gabi falou o seguinte, são muitos que não têm acesso à internet, aí eu pergunto, ela fala, como é possível aplicar uma prova como o Enem sem que as pessoas não conseguem estudar? Meu Deus, se rola aí, né, gente, o Enem teve uma desistência absurda, né, gerou 70% agora, né, foi uma coisa horrível. Aí a Majo Araújo falou que o forço só aumenta, aí ela agradece aqui o espaço do diálogo, a Ângela Castro acha que nenhum governo vai entender, eles são ignorantes e não são empáticos com a história. É, o governo federal não está aqui, né? Sim. Não está aqui nem com quem tem um governo, não está aqui mais com a professora, né? Deixa eu ver mais aqui, a Fernanda falou o seguinte, tenho muito interesse em investigar esse tema do multiletramento durante esse período do ensino remoto. E ela pergunta, você tem um grupo de estudo aberto sobre esse período? A gente se encontra todas as sextas neste exato horário, normalmente é das cinco às seis e meia por aí, mas agora como eu tenho um cargo de gestão na Unicinos e como a gente está em bandeira preta, então eu tenho reunião até às seis, então, a vida como ela é, né? Então, a gente está se reunindo às seis e a gente então discute diversos textos e sim, a gente está discutindo isso também, né? E assim, os meus orientando sempre tentando, eu tenho orientando os que são professores de escola pública e tenho professores que são de escola privada. E muita empatia entre o grupo, né? Os da escola privada sabem as condições desumanas que tem na escola pública, né? Eu tenho uma aluna que trabalha numa escola privada, mas eles têm um projeto social e eles dão aula de alemão para crianças e jovens da escola pública, né? Então, os próprios alunos, né? Os comentários que ela trabalhou com digital storytelling com esses alunos e o engajamento deles com esse trabalho, né? Então, eles são alunos de escola pública, mas tem uma infraestrutura em casa, né? Então, eles filmaram com o celular, montaram, assim, colocaram a vida deles dentro dos vídeos, né? isso vai dar dissertação de mestrado dela, trabalho lindo, lindo, lindo. A gente vai vendo, né? Dá, dá para fazer. E, de fato, assim, significativo. Eu acho, assim, neste momento, tudo que o professor puder trabalhar que estimule o aluno a escrever, a contar a sua história e o professor dialogar com isso vai fazer uma diferença incrível, né? Então, eu acho que este é o momento em que eu acho que aqueles princípios básicos que o grupo de Nova Londres tinha como pressupostos por que que a escola tinha que ser diferente, né? Mais do que nunca, o abismo que eles viam e a diversidade que eles viam nas escolas ali no início dos anos 90, infelizmente se acentuaram, pelo menos no Brasil, né? Se acentuaram e muito e como alguém disse antes, né? Eu acho que vamos levar muito tempo para reconstruir porque não existe uma política que vá ao encontro para dar, assim, as condições mínimas. Na Unicinos, por exemplo, a gente voltou em dois dias, em 48 horas e a gente cedeu computadores, inclusive uma aluna do Estrito Censo, uma aluna de mestrado, nós emprestamos inclusive chip para Wi-Fi. Então, porque nós somos uma universidade comunitária sem fins lucrativos, né? E a gente procurou mapear as dificuldades que os alunos tinham. No segundo semestre do ano passado a gente teve uma evasão grande, né? Porque os alunos, ninguém sabe como é que vai. Hoje a gente ainda não sabe. A única coisa é que a vacina está mais perto do que março do ano passado. Essa é a diferença, né? Mas eu acho também, né, que a vida tem que seguir, né? Mas para seguir tu precisa ter condições mínimas e não dá para botar toda a responsabilidade no professor. Então, agora não sei se é no seu texto que eu li isso ou no outro texto que eu li, né? Que os professores voltaram sem nenhuma preparação, cada um tentando transpor minimamente, mas aquilo sim não é aula presencial, não é EAD. E eu não sei se para todos os professores já está claro que tu não pode dar a mesma aula no remoto, por melhores que sejam as tuas condições, tu não pode dar a mesma aula que tu dá no presencial, ainda que seja presencial remoto, né? Mas não é a mesma coisa. Quanto tempo tu aguenta ficar diante de uma tela atento, né? Sem se distrair com os feeds de notícias que vão chegando, né? Então, eu mesma, eu desliguei, tive que encontrar onde que estava que eu tinha autorizado vários feeds de notícias, tirar tudo, porque imagina se eu estou agora conversando contigo aqui, estou com meu celular encostado na tela do computador e começa a entrar feed de notícias, e esses dias eu tive uma aluna que disse que ela tinha, eu estava te chamando e tu não me atendia, daí ela disse assim, professora, que agora eu descobri que a gente se distrai mesmo, para eu me concentrar, eu deixei o celular longe. Então, se adultos vão percebendo isso, sim, tecnologia é uma coisa maravilhosa, tecnologia que permitiu que a gente pudesse seguir vivendo, que permite com que eu possa ver meus netos diariamente, ainda que eu morra de saudade, estou perdendo coisas importantíssimas, não posso pegar no colo, e eu tenho uma neta morando no Canadá e dois nos Estados Unidos, e são, minha família é isso, né, então, que momentos importantes do desenvolvimento deles que eu não estou acompanhando, eu vejo eles diariamente, né, então, diminui um pouco não, não diminui a saudade, diminui a ansiedade, eu acho, então, e pior que a pequena, a Cloezinha, a Cloy, ela sabe, ela conhece todo mundo, ela conhece os bichos que a gente tem em casa, sem nunca ter estado aqui, então, tem coisas fantásticas que a tecnologia permite, né, e eu acho que dá para tirar proveito disso, eu acho que é isso que teu grupo está tentando fazer, é o que o meu grupo está tentando fazer, mas tem coisas mínimas que a gente precisa, né, e seria tão bom se os governos se preocupassem só com essa coisa básica de infraestrutura e o resto a gente dá conta, né? A Mônica, deixa eu falar mais gente aqui, a Mônica disse que na Bahia, de onde ela fala, a educação pública estadual está realizando um trabalho síncrono e assíncrono, mas ainda com muita cautela com o público, pelo que eu entendi, eles estão fazendo os dois, né? Experimentos. A Gabi falou o seguinte, olha, professora, está complicado ter gosto de cuidar durante a pandemia, muitos professores não estavam preparados para esses tópicos, muitos não têm didática, não é muita deles, ela fala. É, ninguém foi formado, né? Preparado, mesmo quem estava estudando isso há tempo, falando sobre isso, isso nunca foi levado a sério massivamente, né? Todo mundo aqui falando, ensina, muito difícil ensinar assim, a Gabi falando, o conceito de infraestrutura acaba sendo ressignificado no contexto da pandemia, a Cris fala que muitos alunos não têm tecnologia, aí a Gabi falou o seguinte, eu dou aula online e foi muito difícil me acostumar, principalmente porque tenho alunos na faixa etária entre três e cinco anos, ela falou, eu tenho dó deles, porque eles têm que ficar horas e horas na frente do computador, realmente na educação infantil isso foi um massacre, né? As crianças são, eu tenho visto trabalhos sobre mediação de leitura pelo computador, Contação de história pelo computador, alfabetização pelo computador, mediado, né? De fato, é muito difícil, eu acho que vai ter um ponto de inflexão agora, eu estou durante o processo seletivo da nossa pós-graduação e esses dias eu estou na banca lá do processo seletivo, gente, não sei nome de ninguém, não sei nada, tá? A gente é tudo número e eu estou tentando ler os projetos para selecionar os projetos de doutorado e há quantidade de projetos que já chegam trabalhando sobre a pandemia. vai mudar de rumo, as pessoas já vão fazer pesquisas nas salas de ensino remoto, emergencial, já vão fazer outro tipo de coisa buscando soluções e explicações e análises, enfim, eu acho que a gente vai viver uma virada disso aí também. Ah, com certeza. A Fernanda em Manaus diz que também foi eles receberam tablets que passaram números trancados em análises e quando resolveram distribuir esses tablets não funcionavam mais. Isso aconteceu em vários lugares do país. Com certeza. A Fernanda falou que a escola do Novo Geral ainda não tinha se aberto para a tecnologia para a tecnologia digital. Foi uma ruptura muito grande, a própria autonomia de estudo não foi desenvolvida em muitos estudantes. Concordo. Aí a Bel fala também se tratando de escolas públicas. Aí o Junqueira, é ela, FZ Junqueira, ela fala eu trabalho num comando com todos os aparatos tecnológicos possíveis, investimento pesado e mesmo assim foi muito desafiadora para criar desses aparatos. eu não sei se é mágico, gente, eu estou lendo o que está aqui, tá? Ela pergunta, Dora, o e-book que você mencionou está disponível para leitura. Ah, sim, pode olhar no nosso, me procura no Facebook, eu publiquei ele lá e a gente fez ele no formato de e-book para distribuir mesmo, né? ou é pena que eu não me organizei para isso, que todos os meus orientantes estão olhando. A gente podia ter se organizado para distribuir, que a gente quer de fato que chegue ao maior número possível de professores. Eu posso pedir minhas queridas, minhas queridas estagiárias aqui, gente, se vocês vai lá no Facebook, Alicia, Carol, pesquisem para nós, põe um link aqui, que aí o pessoal já pega. Ah, ótimo! Isso aí! Quando o vídeo vai para o YouTube, a gente põe link de tudo que você mencionar, de todas as referências. Ah, ótimo! Eu vou pegar lá também. Ali a gente escreveu o texto sobre se encontrou. Trabalho com podcast, dá para fazer, tá? Claro, precisa, infraestrutura, precisa celular, tá? Então, trabalho com podcast, com... Uh, agora me deu um branco. De que que a gente... Ah, uma professora de escola também, a Renata, de como eles se organizaram interdisciplinarmente para voltar em escola pública, voltar para o ensino remoto, né? E era um... Eu gostei muito do texto dela, porque ela traz, digamos, algo que esses professores nunca tinham feito. Como é que um professor de história senta com o... de língua portuguesa, da área de linguagens? Na... Quando eu era professora de escola, tinha... Às vezes, literatura e língua portuguesa eram separados, não havia interação, né? Ainda existem escolas que a aula de redação é separada da aula de língua, como se isso pudesse ser separado, né? Isso é diferente. Ah, sim. E... Então... Então, se esses da mesma área não trabalham juntos, imagina tu reorganizar a volta e tu juntando professores de diferentes áreas, né? Então, eu gostei muito daquele... daquele trabalho, né? E... Digamos, a ideia era a gente escrever para o professor, para ele, a partir disso, ter outras ideias, né? E a... É o trabalho que a... Ana Elisa também está fazendo a partir das aulas abertas, né? Ela até me mandou um material, então, aguardem, vem mais, né? E a gente está se distribuindo para serem diferentes gêneros, diferentes ferramentas, linguagem acessível, e é isso que precisa, a gente precisa ir ao encontro do professor, né? Ele não vai ter tempo agora de fazer uma formação. Ah, começamos também, né? Nessa tentativa de tentar ajudar, eu disse para os meus alunos, eu disse assim, nós vamos ter que fazer mais extensão, tem que dar curso. Aí, eu queria dar... queria que fosse um horário bom para mim, pegar um intermediário, daí as minhas alunas disseram, mas professora, quem trabalha em duas escolas, no intermediário está correndo de uma escola para outra, está indo ou... é hora de fazer, se ele estiver em casa, é hora de ele estar fazendo a janta, lá se foi, sábado de manhã, então, a gente dá presencial síncrono, presencial remoto, né? Por uma hora, e daí a gente passa, a gente dá... para desenvolvimento de material também, então, a gente também vai trabalhar com diferentes gêneros, diferentes ferramentas, sempre mão na massa, eu não acredito em formação que a Secretaria Municipal chama todo mundo, hoje eu vou ensinar vocês a usarem o Prezi, muito bem, todo mundo está com o seu TAB, sim, então, vou ensinar a fazer... sabe quando esse professor vai usar o Prezi? nunca, porque ele não tem sentido, não faz sentido para ele, e assim também para o aluno, então, as coisas têm que fazer sentido, isso é leitura escrita com prática social, é aquilo fazer falta para ti, e aí tu vai usar, e daí tu vai inventar, né? Essa minha... eu me surpreendi porque essa minha supervisora dos Estados Unidos, ela falando, e eu primeiro achei que eu não tinha entendido, e aí até que ela me explicou, que ela disse, não, hoje mudou, hoje tem a ferramenta, né, e o professor domina, mas a aula continua igual, daí eu disse, não, o professor não domina, o professor não tem, daí ela disse, não, até que eu, sim, nos Estados Unidos as escolas têm lousa digital, as escolas têm várias coisas, só que o professor continua dando aula, então, ele que opera a lousa digital, ele que opera, quer dizer, o que mudou? Nada, por quê? Porque a tecnologia está sendo usada só como ferramenta, né, passou do do retro projetor para o PowerPoint, do PowerPoint para lousa digital, da lousa digital, eu não sei para que que ele vai passar, mudou alguma coisa? Não. Que é a história dos tablets, né, eu tive uma aluna, eu acho que em 2013, ou 2014, ela fez, era a época do um computador por aluno, e ela fez, a dissertação dela era sobre a relação dos alunos com a, com os tablets, eu não lembro bem porque faz bastante tempo, mas era isso, mas o que eu nunca esqueci da dissertação dela, quando ela estava observando a aula, então o aluno estava lá com o tablet, e a professora entrou, agora é hora da aula, vamos guardar o tablet, aí o aluno fechou e jogou para debaixo da classe da mesma forma que ele joga o caderno, quer dizer, não mudou, mudou o objeto, mas não a relação que tu tem que construir com aquele, é, e eu acho que isso, a gente falando de multiletramento na pandemia, é isso que a gente tem que ajudar o professor a compreender o que muda afinal, sim, né, então, o tablet não é um livro, um tablet, ainda que tu tenha milhares de livros lá dentro, mas ele não é um livro, ele não é uma máquina, o computador não é máquina de escrever, e assim por diante, né, então, e isso a gente vai ter que, o professor não teve isso, né, e ele foi, ele foi jogado para dentro disso, e agora faça, faça aulas remotas, coitadinho, e aí ainda ouvi críticas de analistas, né, que o professor não sabe porque ele não quer. É, é, ó, a Emanuele, a Fernanda, todo mundo interessado em participar do seu grupo, a FG Junquê, tem um monte de gente, acho que você vai ganhar aí muito, de vários lugares, a professora Doroteia está no Facebook, vocês podem tentar ver com ver o que vocês querem. Isso, e com meu nome mesmo, né, então é fácil de me achar, eu não tenho pseudônimo para estar no Facebook, então pode me achar no Facebook, e, para, e aí eu respondo. como é que dá para colaborar, a Roberta, disse o seguinte, que ela, a Roberta, positivamente, mesmo nas escolas públicas, ela precisa desenvolver trabalhos maravilhosos, inclusive no digital, né, a Jaque, que é a Jaque pergunta, disse excelente temática, a senhora é muito sensível, professora, muito obrigada, e é preciso antes de tudo um patinho, ela disse, a Bel falou que a ponte infelizmente está deixando a desejar, estamos tendo aula normalmente de um mês, 18h50, e a demanda de atividades aumentou, é uma coisa, né, o movimento das atividades é muito curioso, as demandas ficaram muito maiores, todo mundo trabalhando muito, 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 muito mais, porque a tecnologia tem isso, né, a facilidade, estou aqui conversando com a Ana Elisa, facinho, tá, mas tudo tem um preço, né, assim como ela, a tecnologia permite que nós duas estejamos fazendo isso, também a nossa vida é invadida com mais facilidade, né, então, assim, para tu ser empático, também tu despende energia, quando tu, isso eu posso dizer agora, para quem vai ouvir, se resolver trabalhar ouvindo as histórias dos alunos, tu vai sofrer, vai, vai ficar, tem vezes em que você até vai chorar, não tem como ajudar todos, não tem como ajudar todos, mas só te conhecendo o teu aluno, sabendo pelas situações pelas quais ele está passando, que tu vai poder ir ao encontro dele, ano passado eu dizia, eu não sei se eu continuo achando isso, que meus alunos não me entendam mal, se algum aluno meu tiver me assistindo agora, mas será que o mais importante nesse momento é o conteúdo? isso é uma preocupação frequente, como é que eu vou dar o mesmo conteúdo? e será que agora é o mais importante? no início definiu a briga do como é que eu vou dar uma prova? aham, ai sim, como é que eu vou, esquece a prova, eu estou bem pegada à prova, deixa eu ler o outro, mas não, é com isso, por isso que eu disse, que não me entendam mal, com isso eu não quero dizer que a gente não vai trabalhar o conteúdo, mas tu vai ter que inventar um outro jeito de trabalhar isso, e outro jeito de avaliar, isso aí. Ó, o pessoal está falando muito, não vou conseguir falar tudo, gente, mas sim, dando muitos relatos da educação infantil, a frustração das crianças, o tamanho do desafio do professor, tem o pessoal falando do tamanho do desafio do professor, as pessoas estão contando como que as suas instituições estão fazendo, veja, as pessoas com vontade de falar sobre isso, por isso que tu tem que ouvir as pessoas, né, não é mimimi, com certeza não é mimimi. Tem um aqui que falou que as escolas particulares não reduziram o horário, as crianças não estão conseguindo ficar, assistindo o tempo todo, aí contando de projetos que estão fazendo, gente, é muita conversa, nós temos que conversar mesmo, o pessoal contando de 5 anos, crianças de 9 a 11 anos. E como, Ana, como que a gente vai mudar a cultura dos pais? Que também as minhas alunas me dão feedback, os pais ainda querem que o aluno enche o caderno, como é que tu muda a cultura de que não é a quantidade do que tu escreve no caderno, mas a quantidade daquilo que tu retém pra tua formação, pra tua vida? Sim. E eles têm uma parcela dos pais que não está muito aí, não, que é que o professor vá pro presencial, lá pra escola, me faz um problema. Fica com meus filhos! Exatamente. Morrer um tanto de professor não tem problema, né? Um monte de gente achando sua fala maravilhosa, muito simpática. a Daniela pergunta como que você vê o trabalho de leitura literária na pandemia? Aí, essa pergunta quem teria que responder seria a Ana Paula, que fez a dissertação dela sobre isso. Na verdade, a literatura, assim como a escrita, a literatura te ajuda a curar as mazelas, a te confrontar com as mazelas. Então, com certeza, mais do que nunca, tem que trabalhar com literatura, relacionando-a com temas emergentes, com a vida mesmo, né? Então, eu acho, eu acho, assim como se eu fosse professora de língua hoje e soubesse aquilo que eu já, talvez, se eu estivesse na sala de aula, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas, eu investiria fortemente na escrita, principalmente do aluno ouvir a sua história, se ele tem, e daí, investe na multimodalidade, né? Faz ele trazer imagens junto, mostra para ele como é complementar, né? Que não é a figura ilustrando ou a imagem ilustrando o texto, mas aquilo tudo imbricado, né? Eu tenho uma aluna que trabalhou com memes também e mostrando como eles se sentiam, né? Então, ela é professora de inglês, então, também trazendo isso, ela trabalha com letramento crítico, né? Então, para tu entender um meme, tu tem que ter conhecimento de mundo, né? Tu tem que ter feito a leitura, como diz o Freire, tem que ter feito a leitura do mundo antes da leitura da palavra, né? Então, eu trabalharia com coisas, assim como eu oriento, né? Os meus alunos, como a gente vai conversando no grupo, o que dá para fazer, né? de trabalhar muita escrita, muita leitura, né? E trazendo multimodalidade para dentro, né? E analisando notícias. Eu tenho uma... Aham! E o tempo inteiro... Aham! A Karen fez um trabalho com o... Eu acho que todos viram aquele suposto químico no início da pandemia no passado, que dizia que não era para usar álcool gel, que era para usar não me lembro o que, que o álcool nem matava nada, né? E circulou amplamente no WhatsApp, que é onde todas as... Todas não, mas a maioria das notícias falsas ganham credibilidade, né? E ela trabalhou a partir disso, né? E depois, enfim, aí teriam que conversar com a Karen para ela contar o resto, né? Mas trabalhar com coisas, pegar coisas que recebem no WhatsApp, vamos trabalhar isso, né? Então, acho que é o momento da gente trabalhar com multiletramentos em todos os seus conceitos, né? Considerando a diversidade linguística, cultural, étnica, religiosa, etc., né? E a gente, eu acho que a gente tem o grande poder de ajudar a construir um mundo mais justo, mais igualitário, melhor. e eu acho que começa por nós, né? Por a gente primeiro ouvir o aluno, né? Então, muito para fazer. Essa frase apoteótica, vou te agradecer, te agradecer muito, o pessoal falou um monte aqui, foi ótimo, um monte de gente encantada com a sua fala, todo mundo elogiando, agradecendo, diz a Daniel, está falando aqui que a sua resposta aguçou mais ainda a vontade dela, né? Então, eu quero te agradecer muito por essa palavra bonita, empática, um monte de gente interessada em procurar, você viu que tinha gente de várias partes do país, as pessoas querem se encontrar em algum lugar, em situações, para encontrar soluções juntas, quero agradecer a todo mundo, gente, obrigada, muito obrigada por virem para o Almoabernica, o próximo eu vou anunciar daqui um pouquinho, mas vai ser um assunto muito importante para nós, que é o cuidado de si para o professor, uma colega especialista em cuidado de si para o professor, eu acho que vai ser muito bom, muito pertinente, estressado, ansioso, simbomim, né, então vai ser legal escutar a professora Luciana Azeredo, vai falar com a gente. Ah, que legal, e vem bem ao encontro, complementando o que eu já falei hoje, né, que estamos sofrendo. A coisa é uma, é um elo, assim, né, muito obrigado, Adolatéia, obrigado a você, vai para o YouTube, tá, vocês vão poder ouvir Adolatéia, pode repetir, pode ir lá e assistir de novo. Amei a experiência, muito legal, obrigada. E espero que a gente em breve possa se encontrar pessoalmente. Ai, com certeza, obrigada, viu, beijo, beijo pessoal. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau.